Todas as organizações internacionais vinculadas à educação defendem a retomada das aulas presenciais com a adoção de indispensáveis medidas de distanciamento social. Secretários estaduais e pediatras consideram urgente o encerramento de quarentenas escolares que já duram quase um ano. Todos advertem para os prejuízos intelectuais e psicológicos impostos aos estudantes. Nesta quinta-feira, de costas para tantas evidências, a juíza Simone Gomes preferiu endossar a argumentação Mambembe dos sindicatos de professores de São Paulo e proibiu a reabertura das escolas programada para o início de fevereiro. Nesta sexta, felizmente, a justiça revogou a liminar concedida pela doutora e impediu que o que está ruim ficasse ainda pior. Com a prorrogação da quarentena absurda, cresceria, por exemplo, uma evasão escolar que já alcançou dimensões dramáticas e continuariam, longe das aulas presenciais ou à distância, os seis bilhões de estudantes brasileiros que não têm acesso à internet.